Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, a gente fez o mergulho agora na Ilha Escalvada, foi o final do meu curso para eu tirar a carteirinha de mergulho da SSI, e eu achei bem legal, porque primeiro nós fizemos a parte de navegação e depois foi um mergulho meio livre com as duplas para tentar ver se todo mundo está com uma experiência bacana para ir nas duplas, mas andou todo mundo junto, então foi sem problema, vimos bastante coisa, vimos uma lagosta, vimos peixe de pedra, peixes de clães vaneadas, eu tive um problema, pelo menos a minha máscara estava empassando, e aí eu estava tentando limpar a máscara e acabei consumindo muito oxigênio, eu já consumo muito, porque eu sou grande, e nas primeiras vezes é normal esse consumo maior, mas eu preciso treinar, preciso melhorar o consumo de oxigênio, é isso aí, gostei, depois vamos só ver a avaliação dos professores. E aí 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 Está de boa, muita filha, a temperatura também estava bem agradável, estou de boa. E o meu consumo de oxigênio? É, estou parecendo um V8, carburado, 33 litros por minuto. Não, mas eu vou melhorar, vou melhorar. O melhor é mergulhando, é verdade. E aí, Daniel? Fala, Leo. Viu as arraias aí? As arraias e os atumos grandes, bastante lagosta. Feitagem ótima, está tudo sem concentro. E você, gostou? Gostei, foi bacana. É isso aí, Vídeo Calvado, Guarapari, uma das maiores crios e festas do Brasil. E eu conheci hoje, foi bem bacana mergulhar e registrar imagens esse lugar fantástico. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.